Eu entendo que esse projeto ele visa a inclusão digital, é um projeto importante, mas eu tenho uma preocupação porque quem vai curtirar esse projeto? Qual é o valor do projeto? Qual é a empresa operadora do projeto? E uma outra coisa, a gente ficou observando que a gente tem dificuldade em estar implantando internet nos postos de saúde. E como é que a gente vai conseguir implantar internet em praças? Eu acredito que esse seja mais um projeto assim de visão eleitoral. Eu entendo que a importância do projeto, mas eu vou botar conta... É de doutoria. Hein? Não, vereador, o autor do projeto é a vossa excelência. É de doutoria. É de doutoria. É de doutoria. E a assinatura é a vossa excelência. Tá. Eu vou pedir uma vista. Não, mas você não pode fazer. Você quer fazer a retirada do projeto? Tá. Eu vou retirar, eu vou analisar melhor o que é o projeto. Eu tenho a humildade. Eu vou retirar o meu projeto, eu vou analisar e eu vou reapresentar. Muito obrigado. Eu vou tirar o meu projeto de saúde.